Sou curva, amigo Mas para o alto não vinha, mas para o alto não vinha Porque do francês não tem direito de quitar Onde fica, onde fica, onde fica Mas tem direito de quitar Onde fica, onde fica, onde fica Onde fica, onde fica Eu já falo, ai, mas para o alto não vinha Porque do francês não tem direito de quitar Eu já falo, ai, mas para o alto não vinha Porque do francês não tem direito de quitar Onde fica, onde fica, onde fica Onde fica, onde fica Quando fica, onde fica Eu já falo, ai, mas para o alto não vinha Porque do francês não tem 파� Porque do francês não tem direito de quitar Eu já falo, ai, mas para o alto não vinha Você já faz o que fazer Seu negro quem tem direito de quitar N Sr. N Sr. N Sr. N Sr. Música Música Música